Hey, galerinha Silmar! Aqui é a Mistura TV Sims, estamos de volta com o T-Sins 3, com a série do Sobrenatural com a nossa bruxinha Vena. E no episódio anterior nós fizemos a viagem aqui pro Egito e até que as pessoas, eles estão meio doidos, gente, eles estão usando muita magia, eles estão brigando, estão ficando inimigos, eu não sei o que tá acontecendo. Mas eu vou levar as meninas já pra dormir, tá ficando de tarde, eu quero que elas aproveitem um pouco a parte da noite pra não ficar muito tempo no sol, né? Elas não podem, são vampiras. A mesma coisa aqui pro Arthur, ele tá conversando com o veinho, só que ele está... Ah tá, Dayplay ele apareceu, que bom. Como que é? Aqui que é pra... Aqui que é da missão? Da aventura? Peraí. Instruir na habilidade... Como que eu vou saber? Peraí. Deixa eu vir no mapa. Aí ó, bugou a missão, o que que eu tenho que fazer? Peraí. Tá bugada, tem que falar com quem? Tem essa veinha, que é com esse veinho, só que eu não sei o que que tem que fazer. Discutir sobre aventuras? Não sei se é isso. Deixa eu ver. Acho que é, deixa eu colocar as meninas pra irem pra lá. Nossa, Apolo! O Apolo tá todo, tá sem magia, a magia tá desgastada. Alguém lançou um feitiço, né? Ou ele mesmo se lançou, não sei. Vem tomar banho, meu Deus! Eu falei pra vocês, eles estão muito estranhos. A magia dele tá desgastada e ele fica usando o poder, é muito perigoso pro Sim. Pro Sim bruxo. Ah, aqui é... É feminino, então vai no outro. Olha, poder mágico desgastado. Lançar todos aqueles feitiços fez Apolo se desgastar. Lançar feitiços quando o poder mágico está desgastado pode ter consequências desastrosas ou até mesmo consequências fatais. Ele deve esperar o poder mágico se regenerar ou usar o elixir de essência de magia. Eu não tenho esse elixir. Eu vou deixar ele... Depois que ele tomar banho... Usa o banheiro, filho. Vou deixar ele descansar um pouco. Ah, todo mundo vai querer dormir agora? Peraí, deixa eu erguer a energia deles. Não, tá de noite. Temos que fazer altas aventuras aqui. Deixa eu ver se as meninas estão aqui. Não, ninguém vai fazer exercício, gente. Elas já chegaram? Acabou de chegar, vamos comer. Cadê você? Vai usar o banheiro. Tem ali no banheiro? Vem usar. Aproveita. E o Arthur, deu certo? Eu não sei. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Sobre as aventuras. Não sei se eu tenho que falar com a veinha. Olha, vai dar uma rosa pra ele. Que bonitinha. Que lindos. Essa demonstração de amor. Essas latidas aí na minha cachorrinha, tá? Pronto. Fiz amizade com ela e... Não sei. Eu acho que bugou. Bugou. Vamos pra lá. Vamos fazer outra coisa. Aproveitar que a gente tá aqui. Apesar que eu podia pegar amizade aqui e beber. Será que ele deixa o bebê dele? Sim, ele é uma pessoa legal. Vamos ver. Espero que sim, ele é vampiro. Ai, ficou assustado. Ah, é? Elogia a casa. Agora que eu vou beber o sangue desse veinho, gente. Só porque ele não gostou. Conversar. Conhecer. Que maldade, né? Deixa eu ver. Perguntar sobre carreira. Opa. Perguntar onde estudou. Deixa eu ver. O que mais? Elogiar a casa. Conhecer de novo. Só pra gente pegar uma amizade com ele. O que que tá acontecendo? Elas estão inimigas. Elas viraram inimigas, gente. Eu não sei porquê. Olha aqui. Nossa, tá doido, gente. O que você tá comendo? Tomate. Nossa, parece... Não sei. Parecia... Coração. Não sei. Muito estranho. Ai, tem um cão de rua. Dar petisco. Falar com... Vamos escovar o cão de rua. Gente, eu tenho que deixar essas meninas longe. Porque elas ficam lançando seus feitiços. Deixa eu ver. Vamos sair. Deixa eu ver pra onde tem. Pra onde dá pra gente ir. E vamos pra... Pras pirâmides? Tem... Tem as três, olha. Não sei qual que nós vamos primeiro. Pirâmide das areias ardentes. Vamos vir nessa com... Vai. Só vai as duas por enquanto. Vamos pra lá. Sem ficar usando magia, hein. Estão usando magia toda hora, gente. Assim não dá. Lançar encanto de boa sorte em Aziz moça. Ah, ele não tá aqui. E até agora... Não. Tem que falar com o veinho. Até conseguir amizade com ele. Pra gente tomar o sangue dele, gente. E também eu vou transformar. Porque... Eu quero deixar alguma coisa minha aqui. E vai ser transformar o veinho em vampiro. Deixa eu ver o que mais. Elogiar. Discutir aventuras. Deixa eu ver onde as meninas estão. A gente tá chegando. Chegamos. Gente, seria legal se desse pra gente ver dentro. Eu não lembro se da última vez que eu vim pro Egito... Se eu entrei nas pirâmides e mais eu acho que não. Eu queria ver como que é dentro. Olha, esse é o vigor vampírico, gente. Pela, assim... Por causa de estar de noite. De anoitecer, olha. Tá, você vai conseguir entrar. Inspecionar. Cadê sua irmã? Vem pra cá, menina. Correndo. De preferência. Pandora acaba de visitar as grandes pirâmides. Ela vai se lembrar bem dessa experiência para poder contar aos amigos quando voltar para casa. Gente, eu tenho muita vontade de conhecer as pirâmides. É sério. Isso é muito louco. Isso é muito louco só de você ver, assim, pela TV. Imagina você ver de perto. E eu não sabia que dava pra entrar dentro delas. Olha as musiquinhas do Egito. Aqui é aquelas coisas que você pode fazer. Eu não sei se eu vou ter que escavar. Ó, dá pra limpar. Esse limpar é você ficar escavando. Só que eu precisava comprar barraca pra continuar aqui e comida seca. Eu não sei se elas conseguem comer comida seca. Apesar que... Eu não lembro se elas comem fruto de plasma só. É, só fruto de plasma que elas consomem. Tem alguma coisa aí? Vem logo, Athena. Pandora encontrou um exemplar cortado de turquesa. Que vale impressionantes 224 simoleons. Espalhou-se a notícia... É, de que a Fago se envolveu em uma briga, gente. Mesmo você estando no Egito, essas coisas se envolvem em briga. As pessoas se difamam mesmo por isso, gente. Eu tenho que voltar lá com o Arthur. Pra ver se ele já... Aí, já virou amigo. Então eu vou tomar o sangue dele e vamos transformá-lo. Cadê o bêmio? Não suma, assim! Será? Ué! Deixa eu dar play pra ver se ele aparece igual... Ó! Não sei, eles ficam invisíveis, gente. Vamos beber... E oferecer pra transformar. Isso! Pronto. Agora nós vamos transformar ele. Eu vou subir um pouco da energia? Pronto. Vou mandar ele pra casa porque é a loja de mel dele. Ele vai ficar longe da namorada? Da namorada não. Da mulher dele? Tem que ficar perto. Deixa eu ver se eu tenho que pisar. É, tem que pisar. Deixa eu ver. Tem mais coisas pra ver aqui. Vem olhar dentro, Pandora. Ela quer brincar com magia. Abriu aqui. Aqui dá pra pegar tesouro. Coletar. E dá pra abrir. Essas coisas dá pra você vender depois. Dá bastante dinheiro, gente. Eu vou cavar aqui também pra ver o que tem. Dá pra você inspecionar, ó. Mas primeiro tem que cavar. E aqui, dá pra fazer alguma coisa? Olha, dá pra puxar e empurrar. Ah, eu vou ter que puxar isso aqui pra cá. Puxar para longe. Achou alguma coisa? Pandora encontrou uma pedra de chave do crescente. Vem aqui limpar. Ela pode ser usada nos painéis de chave de pedra correspondentes para abrir coisas. Gente, então ela achou uma chave de pedra. Cadê? Ah, mas é de lua. Eu achei que era igual... Eu achei que era do mesmo jeito da... Da que aparece lá no... No negócio da rainha que a gente foi no episódio passado. Vai, puxa mais um pouco. Agora... E travou. Aí, voltou. Puxa pra cá. Pandora encontrou o interruptor escondido e o ativou. Isso, deu certo. Agora dá pra pegar as coisas. Coletar e abrir. Deixa eu ver o que tem aqui embaixo. Aqui, ó. Dá pra colocar o negócio de pedra, mas primeiro eu vou abrir pra ver o que tem. Aqui só dá pra ver mesmo. Por isso que é legal de viajar. Dá pra você entrar nessas tumbas, gente. Vamos colocar a chave de pedra. Deixa eu ver... Encontrou o tesouro. Sim, é essa. Atena Beweech encontrou 35 moedas ancestrais. O núcleo familiar agora tem um total de 88 moedas ancestrais. Pandora encontrou o interruptor. Tananã, tananã. Passa pela porta. Deixa eu trazer a Atena também. Deixa eu ir lá com o Arthur. Ele já chegou. Ele quer fazer um oba-oba com a mulher dele. Vou colocar... Cadê os dois aqui? O Apolo também tá dormindo. Acorda vocês dois. Vou colocar pros dois fazer o oba-oba, gente. É horrível dormir na barraca. Vocês viram, né? Dormir em uma tumba. Vou deixar fixo aqui. E vou colocar pra ele... Peraí. Antes de você tocar, vamos falar com ela. Romântico. Cariciar o rosto. Beijar. Ficar fogoso, ó. E aí, vamos fazer um oba-oba. Eu quero ver o que é ficar fogoso. Ei, volta aqui. Teu rosto acariciado. Isso. Fica aqui. Não entre na barraca por enquanto. Não. Afinal, a lua de mel é deles, né? Eu tenho que fazer alguma coisa com eles também. Isso ia ficar fogoso, gente. Oba-oba. Você não vai deitar nessa barraca. Essa barraca é deles, né? Pelo amor. Vamos lá, oba-oba, gente. Espalhou-se na cidade a notícia que a Jitimbiwit envolveu-se em uma briga. Isso é verdade. Ela brigou com a Fago. E difamaram a Fago também. Isso. Sai daqui. Eles vão fazer um oba-oba, entendeu? É, tem tanta barraca, você quer dormir bem nessa? Pessoa folgada, gente. Meu Deus. Cadê? Ele tá comendo o que que é isso? Alface e salsicha. Olha. Primeiro oba-oba da noite, hein? Deixa eu colocar os dois. Ela tá dormindo também. Acorda. Acorda, vem pra cá. Eu vou colocar o Arthur pra conversar com ela. Depois que o jogo destravar, tá dando umas travadinhas de LEDs. Romântico. Ficar fogoso. Abraço amoroso. E... Cadê o oba-oba? Não apareceu ainda pra eles. Beijar. Segurar as mãos. Ah, jogo. Colabora, please. Prometer proteger. Ah, ficar fogoso é entrar... Eles já entram na barraca. Pera aí. Eu tenho que falar pra eles virem pra cá, pra não querer tudo entrar na mesma barraca. Olha o tanto que tem aqui. Vem, vocês dois. Tem que voltar lá com as meninas. Pronto. Agora sim. Deixa eu colocar. Pera aí. Ai, que loucura. Ficar fogoso. Eu acho que só acontece isso. Se você tem uma... Uma barraca. Ou... Não sei se é por estar no Egito. Por isso que tem isso. É, ó. Aí eles entram na barraca. Que interessante. As meninas ainda estão lá? Sim. Elas estão. O que que é isso? Desarmar uma armadilha. Não sei se é tipo fazer uba-uba. É, é uba-uba. Ficar fogoso é uba-uba, gente. É a mesma coisa. E eu não sabia. Descobri agora. Ó, elas já estão ficando com fome, sem energia. Aqui não dá pra fazer nada. Dá pra nadar aqui, ó. Pera aí. Explorar. Por isso que é bom trazer duas. Não sei. Não, eu ia falar que ela ia passar por esse lado, mas não. Você precisa de um item mágico da China para destruir este rochedo místico. Não sei que item mágico é esse, mas... Então vem passar pela porta. Atena encontrou o fundo, mas não possui mais muito fôlego. Atena está vasculhando rapidamente a área. Nossa! Meu Deus, ela tá pegando fogo. Vem, Atena. Meu Deus, vem apagar o fogo da sua irmã aqui. Antes que ela morra. Gente, que loucura. Não tinha visto aquilo. Vai logo, menina. Ai, meu Deus. Vai logo. Tadinha, gente. Quase as minhas filhas morrem aqui pegando fogo. O que que é isso? Deixa eu ver aqui o que tá escrito. Você encontrou um interruptor escondido no fundo e ativou. Tá, então... Eu não tinha visto isso, gente. É só passar por aqui agora, ó. Vira aqui. Nossa, que loucura. Quase que ela morre, gente. Se a Atena não estivesse aqui, ela morria. Por isso que é bom mandar dois de uma vez, entendeu? Passa ali também. Não tem nada demais. O que eu tinha que encontrar... Vamos... Você abre esses três. E você esses três. Eu tinha que encontrar um jeito de passar pra lá. Mas falaram que tem alguma coisa mágica e tal. E aí, vocês pegaram tudo? Olha, mais sacos de dinheiro. Misterioso, Sr. Gnomo. Vamos pegar tudo. Tudo que tiver, a gente pega. Atena Bwitch encontrou 17 moedas ancestrais. O núcleo familiar... Vamos pegar tudo. Nossa! Gente, uma múmia! É a primeira vez que eu vejo uma múmia. Eu não sabia que tinha. Não dá pra fazer nada. Nossa! Eu não sabia que tinha múmia. Nossa, eu preciso tirar foto disso. É sério, é a primeira vez. Primeira vez. Não dá pra fazer nada. Não dá pra conversar. Nossa! Que loucura! Atena descobriu uma nova coleção de relíquias chamada Tumba Egípcia. Aham. E eu vou ter que saber o que é que eu... Que eu tiro essa... Nossa, o que aconteceu? Poxa! Olha de novo o que eu quero ver. Ataque de múmia. Inimigo. Gente! Ei, Raimundo! Nota que a Atena está muito assustada. Nossa, essas férias estão de muita loucura, gente. O que está acontecendo? Gente, eu estou ficando maluca. A Atena achou que isso não queria acontecer, mas ela foi amaldiçoada por uma múmia. A sensação terrível de morte iminente está marcada em sua mente para sempre. Gente, olha isso! Medo! Ai, caramba! Nossa, deixa eu olhar aqui de novo pra saber o que tem. E você, por favor... Vem pra cá! Eu não tinha entrado nas pirâmides na outra vez que eu vim, gente. Isso não tinha acontecido. Eu não sabia que tinha múmia. Aí ela foi amaldiçoada pelas múmias. Olha aqui. Medo! As tumbas estão cheias de terrores que fazem até o mais valente tremer de encontro com a múmia. Maldição da múmia. A múmia lhe deixou muito mais do que meros arranhões. Essa sensação de morte deve ser remediada pela esfinge antes que seja tarde demais. Olha, tem 14 dias, eu tenho que ir na esfinge. Gente, que loucura! Nossa! Ataque de... Mas de novo! Nossa, tem que tirar as meninas daqui. Não! Nossa, tadinha da Atena! Gente, eu tenho que ir na esfinge. Deve ser remediada pela esfinge. Antes que seja tarde demais. Nocauteada. Nossa, que loucura! Ela sumiu. Nossa, tadinha da Atena! Não teve muita sorte hoje. Aspectos hostis do mundo natural. Neutralizaram sua capacidade vampírica de ficar acordada. Nossa, você vai dormir até quando isso aqui? Ó, tá acabando já. Tadinha! Meu Deus! Que loucura! Foi amassada por uma múmia. Isso aqui eu já li. Você precisa de um item mágico da China. Da China! Eu tô no Egito. Agora que eu prestei atenção. Vamos lá. Nossa, gente! Que loucura! Vamos voltar pro acampamento. Tá muito ruim hoje. A gente pegou bastante coisa até. E aqui? Que passagem é essa? Tem outra passagem aqui. Só que a Atena não tá muito bem. Nenhum deles está muito bem. Eu queria continuar. Eu vou trazer o Apolo. Vir pra cá. Dá pra passar por aqui? Ó, abriu aqui. Não, eu vou colocar pra ele vir pra cá. Não sei se eles vão por esse lado. Aí depois ele vem aqui. Aqui dá pra limpar. Eu não sei o que tem aqui atrás. Nossa, gente! Que loucura! Sério! Eu achei incrível! Tá de dia já. A gente ficou um tempão lá. Então, meus amores. No próximo episódio nós vamos levar a Atena pra Spinge. Pra ela ser curada. Pra tirar esse feitiço de cima dela. E vamos continuar com o Apolo investigando ali a pirâmide, tá? Alguém foi, mas aí o que aconteceu? Deixa eu ver. O rumor circula. Foi visto fazendo oba-oba com o ser oculto que foi a mulher dele, né? Isso eles não falam. Então, meus amores. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que estejam me acompanhando nessa série e em todas as outras. E até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau! Tchau!